Fala aí Platinossi, tá bom bem? Galera, começando aqui mais um vídeo de lag. Então tropa, vamos aí continuando o vídeo de ontem, né galera? Raidau é o nosso primeiro vizinho aqui, né tropa? Ninguém mandou fazer a base do lado da base do off, né platinossi? Bom, galera, esses clãs, galera, que eu mostro sempre e falo pra vocês, tropa, por que você tem que sempre entrar no servidor, primeira coisa, galera, as duas primeiras horas. Avançar a bancada e estudar a bomba óleo, independente se você joga solo, duo, clã, você tem que entrar no servidor e já estudar a bomba óleo e já avançar a bancada. Por que, tropa? Esses clãs grandes, os caras entram no servidor, fazem uma base pequena de madeira e pedra, enchem de luz, tropa, porque se eles forem focados, tropa, o clã conserva que sempre pegar drop, fazer Avenger, pegar sala de cartão, essas coisas. Ah, mano! Então sim, galera, eles sempre vão ter os melhores luzes do servidor, porém, galera, o que eles fazem? Olha aí, o tanto de forte que eu falei pra vocês, ó, aposto que todas elas estão com ferro, tá falando? É, por que que eles fazem isso, tropa? Porque eles entram no servidor duas horas da manhã, por que que eles entram no início do servidor? Pra poder marcar o local da base, tropa, eles escolhem o local melhor do mapa pra fazer a base, e aí fazem a base de madeira e pedra, enchem de luz, né, tropa, porque eles vão pegar cartão, vão pegar sala, vão pegar drop e tudo, porque vai estar um monte de gente ativa, né, tropa, todo mundo ali online. Aí faz a base, coloca as coisas tudo dentro da base de madeira e pedra e sai do servidor, tropa. No outro dia eles entram de novo, né, tropa, eles vão dormir, no outro dia eles entram de novo. E aí, galera, aí sim eles focam e vai até dominar o servidor, tropa, eles não dormem mais. Então, galera, o que acontece? É por isso que eu falo pra vocês, vocês têm que entrar no servidor, estudar a bomba óleo e avançar a bancada e começar a raidar tudo quanto é base de madeira e pedra, tropa. Por quê? Porque a maioria das vezes, essa base de madeira e pedra é um quadradinho de nada, porém, no outro dia ela vai estar uma base gigantesca naquele lugar. E geralmente, galera, essas asezinhas pequenas, né, de madeira e pedra, no início o servidor sempre vai estar cheio de loot. Você não pode se preocupar com arma, ah, alfa, mas eu tenho uma SMG aqui, vou precisar, não, tritura. Alfa, eu tenho duas molas, vou precisar pra fabricar uma SMG, vou precisar de fabricar meu planador, não sei o que, tritura tudo, tropa, você tem que avançar a bancada e estudar a bomba óleo o mais rápido possível. Porque senão, galera, você nunca vai conseguir dominar um servidor. E outra, eu sou o vizinho desses caras aqui, ó, é um clã grande, tropa, e esses são ativos. Então, se eu deixar pra raidar eles amanhã, amanhã eles vão entrar aqui, vai ficar focado, vai aumentar, essa base aqui umas três vezes o tamanho dela, vai upar tudo pra ferro, vai upar pra steel, vai blindar, vai colocar pra titânio, e aí eu não vou conseguir raidar mais. E adivinha quem que vai ser raidado primeiro? Sou eu, porque eu sou o vizinho deles, tropa. Então eu vou ser um dos primeiros a ser raidado por eles. E eles vão conseguir, obviamente, tropa, é muita gente. Então não tem o que fazer. E os caras são focados, tropa, esses clãs aqui são grandes, sim, eles são focados, eles vão conseguir farmar bastante bomba, então independente do tamanho da sua base, do jeito da sua base, você sempre vai tomar raid, tropa, não adianta reclamar. Aqui eu acho que vai puxar o gabinete lá de fora, né, puxou. Eu não vou raidar o gabinete de fora, não, tropa. Ela vai entrar em decay igual, porque os gabinetes de fora, é porque tinha uns gringos passando aqui querendo fazer gabinete, querendo fazer mu em volta das bases, né, e aí eles pegaram e fizeram esses gabinetes em volta. Mas tá de pedra, galera, tá de madeira, quer dizer, os gabinetes lá de fora, então só, já quebrei o gabinete daqui, peguei os loot do gabinete, então vai entrar em decay, né, daqui umas duas horas mais ou menos, no máximo, já entra em decay, ó, tem até um... Corpo de carro aqui, né, pra fazer um carro. Ó, SMGzinho aí, ó. Eu não guardo SMG, tropa, eu trituo tudo. Aí é o primeiro raid que eu faço, eu encontro SMG, então eu não fico preocupado com arma ou com trocar PVP no início do servidor. Início do servidor, tropa, eu tô preocupado em avançar minha bancada, estudar bomba óleo, pra mim raidar todas as bases que tiver de madeira e pedra, né. Aí, já conseguimos o lootzinho até mais ou menos, liga no computador aqui. Bom, galera, falando sobre o novo jogo também, tropa, eu vou começar a trazer vídeo do Rust também, aqui ó, o novo minério de novo. Até agora eu não farmei esse novo minério, tropa, eu não faço nem ideia de quantos minérios que vêm por cada pedra. Nossa, se eu estivesse fazendo a... Aí, já fizeram a sala de cartão, ó. Se eu estivesse fazendo aquela base bunker, né, já teria a escada dobrável aqui, ó. Beleza, pegando o loot tudo, né, tropa? Vou dar uma olhada aqui no armário, ver se tem alguma coisa. Acho que... Ah, não tem nada. Aqui eu já tinha pegado. Aqui é só roupa de osso mesmo. Não tem uma fórmula. Eu tenho que usar o planador aqui agora, porque não quebrei o gabinete, então não dá pra ir pra base. Eu vou deixar entrar em decay sozinha, né, tropa? Depois, se não entrar, depois eu acabo raidando os gabinete ali. Mas eles vão sair do servidor igual. Essa base minha aqui eu dei uma modificada, né, tropa? Fiz ela na parede dupla. Eu achei ela bem melhor, galera. Bem melhor mesmo, bem mais segura. Até eu me sinto mais seguro na base. Ó o outro vizinho aqui, tropa. Toma. Tome. Tome. Platino! Volta aqui, Platinozki. Vai tomar a paulada do Alphabank. Tome. Ah, não pula não, Platinozki. Querendo fazer jarvan aqui, galera, pra fazer a sala de cartão aqui na bio, ó. Mas não vai fazer, não. Vai tomar o famoso já, já. Não vou raidar ele agora, galera, que eu tô queimando as coisas lá na base ainda. Eu quero achar uma base maior pra raidar, né, tropa? Eu não vou ficar perd... Ai, filha da mãe, me matou ainda. Eu não vou ficar perdendo tempo e raidar jarvãozinho, né, tropa? Isso aqui é um jarvãozinho que ele fez só pra guardar, só pra fazer cartão mesmo. Deixa só uma cama aqui e um baúzinho pra colocar os cartão, resistência, essas coisas. E aí fica marcando horário da sala, né, tropa? Vou ficar aqui perturbando ele um pouquinho pra ver se ele sai desse lugar, né, ver se ele faz em outro lugar. Porque daí ele sabe que eu tô morando aqui do lado. Aí ele vai achar que eu vou ficar aqui perturbando direto e vai acabar mudando de lugar, né, tropa? Vai fazer jarvão em outro lugar. E se ele ficar aqui também eu acabo raidando, né, galera? Porque eu não posso deixar ninguém morando perto da minha base, né? Então eu tenho que raidar todo mundo. O que que tá entrando? Que tal que tem alguém me raidando, será? Vamos ver se eu consigo matar ele rapidinho. Eu acho que não é raidando não, já upei a base pra pedra? Pra ferro? Ai, me matou ainda. O que que é isso aqui? Ah, tá. Tá entrando em decay. É da base que eu raidei, tropa. Outra base que eu raidei aqui perto do gelo. Ah, galera, outra dica eu passo pra vocês também, galera, ó. Sempre quando você dá liberação, o que você vai fazer? Você vai estudar a bomba a hora ali, vai avançar a bancada, vai começar a raidar todos os jarvãozinhos de pedra. Porém, você não vai raidar com arma, tropa. Eu não sei se você tem arma, né? No caso, eu nunca procuro arma, essas coisas. Quando eu acho, eu tenho tudo pra poder avançar a bancada mais rápido. Então, tropa, o que você vai fazer? Você vai ficar dando liberação, vai travar as bombas na sua mochila com a bomba, gabinete e uma cama, tropa. E aí você vai ficar dando liberação no mapa. Trapa, dando liberação no mapa, você vai indo dando liberação até nascer perto do lado de uma base que você der pra raidar. Aí você coloca a cama, faz o gabinete e começa a raidar a base, né, tropa? O jarvãozinho ali, que tá de madeira e pedra. Mas uma dessas vezes que você dá a liberação e nascer aqui perto da crude oil, tropa, já aproveita e pega o combustível, tá, tropa? Se você não tiver o planador, tropa, se você não tem o planador comprado, Você faz o jarvãozinho ali e upa pra pedra, faz a parede dupla e upa pra pedra, tá, tropa? Depois você upa pra ferro, tá? Coloca uma forja, faz uma forjinha pequena, coloca uma forjinha pequena ali, ó, coloca ferro pra queimar. Olha pra cima, você querendo roubar meu combustível. Tome. Tome. Mais uma, você morre. Tome. Ô, louco, tome. Ah, não tá contando dano, filha da mãe. Nossa, até o bastão não tá contando dano, tropa. Meu Deus. Tome. Oxe, nossa, agora errei. Ó, 37, mais uma. Ó, não contou dano de novo. Enfim, ela é tropa, é leste sendo leste. Ó a base dele aqui, tropa, ó. Ah, vai tomar o famoso. Vê se eu faço amizade com ele aqui, tropa. É um iniciante, coitado, é um bootzinho. Ué, abriu a porta. Ô, meu Deus do céu, não faz isso não, platinha. Coitado, sabe que eu saio? Não tem nada mochila, se eu não me matar, não vou perder nada. O que ele tá fazendo, meu Deus? Ah, deve tá mandando mensagem, certeza. Mas é gringo, tropa. Gringa, eu não vou nem responder. Vixe, eu odeio gringo. Tome, paulada. Tome, paulada. Colou a forja, sabia? Ele roubou o combustível de lá ainda, filha da mãe. Aí, depois que o cara tá deitado, tropa, aí conta todos os danos. Mas se o cara estiver correndo de pé ali, ó, até o bastão não tá contando dano. Eu acho que só o cutelo, tropa. Nem o facão acho que não tá contando dano direito. Porque eu fui fazer a sala de cartão na bomba e shelter, e eu ficava batendo nos boosts, tropa, até nos próprios boosts mesmo do jogo, aqueles mortos-vivos, né, que ficam correndo lá. Nem mesmo neles não fica contando dano mais com o facão. E aí, com o cutelo, não. O cutelo sempre tá contando dano, tropa. Só que o problema é no cutelo é que ele quebra muito rápido, né, galera? Principalmente no cutelo que você resgata o patinose aqui, ó. Esperando ver se ele vai abrir a porta. Mas se não abrir, depois eu volto aqui e raio do ele, galera. Vou dar libertação. Vou nascer na base e pegar as bombas. Vamos dar ali raid nele. O que ele tá fazendo? Tem que construir mais aqui? Ah, meu Deus. Tem alguém me ligando. Ah, não era dessa não, meu Deus do céu. Ah, vai parar de gravar. Não é preciso. Bom, galera. Infelizmente alguém me ligou na hora lá, tropa. Eu acabei raidando o platinose lá, né, galera. E o gravador para de gravar. E eu acabo esquecendo de colocar pra gravar de novo, né, tropa. E aí, mas enfim, tropa. Consegui pegar o luxo dele lá. Eu tinha só... É farmer de minério mesmo, galera. Eu aproveitei. Na verdade, tinha só ferro lá no bauzinho, tropa. Deu, eu já aproveitei e vim farmando o sufru de lá pra cá, tá? O ferro eu já vou upar a base agora toda pra ferro. Aproveitar já. E esse ferro aqui eu vou colocar pra queimar, tropa. Que eu uso pra fazer bomba depois, né. Ó, já tem uma lojinha no mapa. Já vamos lá raidar também. Vamos ver aqui. Ver se tem alguma coisa de cartão aqui. Ah, o drop aqui, tropa, ó. Tem luz aqui não. Vou ver onde que o cara tá, tropa. Eu acho que esse cara aqui ele é hacker. Porque ele tava atravessando a minha base, tropa. Ele atravessou por dentro da minha base, de um lado pro outro. Só não sei se é esse aqui o hacker. Eu não lembro do nome, do nick dele, né, tropa. Eu vim aqui pelado só pra ver aonde que ele tá, né, galera. Porque o hacker, ele fica debaixo da terra, tá, tropa. Ele só sai pra pegar o drop e depois volta pra debaixo da terra. E eu acho que ele tá debaixo da terra mesmo, tropa. Se não, ele já tinha aparecido aqui pra me matar. Ele voa também, né, galera. Ah, tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque esse cara, galera, ele tava matando todo mundo de carro, né. Só que eu não lembrava do nick dele, ó. Ó lá, daqui ele tá me acertando, ó. Agora tá de famas, mas ele tava de 12, tropa, me acertando aqui. Deixa eu ir mais perto, ver se eu me acerto o tiro. Porque o bicho é ruim, viu. Meu Deus do céu. Não, mas é outro, tropa. Não é esse daí, não. Não é esse nick, eu lembrei. É o nome chinês que tava.